Ó, vamo ver o que que ela faz, ó EITA! NÃO! E aí, meu povo, estamos com mais um vídeo, pessoal E eu acho que eu estraguei o pedaço do mapa no momento, eu digo agora Mas eu ia querer fazer um conserto Mas então, pessoal, nesse vídeo de hoje aqui Nós vamos fazer um drops rápido Pra série da Escola de Bruxos, né Que eu tô pensando em fazer umas coisas muito bacanas Sobre magia, isso mesmo Mas antes de tudo, vamo colocar aqui o quadro no lugar Aqui que eu tirei ele sem querer, né Por um descuido meu, né Um descuidinho Mas ok Então, pessoal, estamos aqui no nosso lar Sweet lar Olha, que bonito Tomando sol aqui, ó Ha, gostei Mas, então, pessoal Nesse episódio, eu pensei em fazer uma wind Muito sensacional Olha aqui, pessoal Essa snowball wind Eu acho que ela deve ser bem divertida, né De se usar e tal Eu ainda não sei o que ela faz A gente vai descobrir junto isso Mas olha aqui do que a gente precisa, pessoal A gente precisa de uma snowball E quatro diamantes e stick Stick a gente tem, né Que é muito simples, stick Ah, os diamantes eu também tenho Só falta, então, a snowball E a gente vai ter que achar neve Pra poder achar essa snowball Olha aqui, eu tenho Abre ter sésamo Aê, garota Olha aqui Eu tenho bastante diamante Tenho coisa aqui que dá, mano Dá, tá tranquilo Eu só preciso Da snowball Então, pra gente achar essa snowball A gente vai ter que Vamos ter que explorar o mapa Eu vou quebrar isso aqui Depois eu coloco de novo Pra poder não perder tempo A gente vai ter que achar neve, mano Neve Vamos só pegar aqui, então, um bicho que voa Qual bicho aqui que voa Que a gente tá usando mesmo? Wisp Vamos lá, então, caçar neve Ali já tem neve Achamos Ih, moleque Muito fácil, moleque Boa, galerinha Esse drops tá sensacional Olha aqui Nossa, tem neve aqui de sobra, mano Boa Cadê? Cadê a arbolinha? Aê, peguei a arbolinha Tá bom Vamos voltar pra lá Nossa, e eu sou muito preguiçoso mesmo Eu quebrei essa janela aqui Cadê? Eu entrei por aqui, né? É Eu quebrei a janela Mas depois eu coloco Aqui, ó Só colocar de volta Olha aqui É só muito prático, cara Olha aqui Muito mais bonito, ó Muito mais fácil que dar a volta, viu? É muito mais simples Beleza Vamos aqui, então Fazer a nossa Wind A gente primeiro precisa fazer a bolinha branquinha Fofinha Vamos ver o que que ela faz, né? Primeiro a gente faz essa snowball orb, né? E vamos, então, colocar aqui Ela pra gente poder fazer a wind Pronto Temos agora a wind de neve Mas antes de tudo Eu quero saber o que que vocês acham Que isso aqui vai fazer Eu não vou quebrar aqui de novo, não Porque aí é muita Muita palhaçada já, né? Vamos subir aqui, então Bonitinho Que aqui tem um lugar que eu fiz pra sair Que é por aqui Aqui, ó Aqui mesmo Ó, vamos ver o que que ela faz, ó Eita! Não! 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 Ela destruiu tudo Putz grila, moleque Vocês viram isso? Mano! Eu achei que ela ia só deixar neve no lugar O máximo que ela ia fazer Era, tipo, deixar neve no lugar Pra... Eu não sei, velho Eu não sei, velho Que isso? Essa é muita... Mano, essa coisa é muito forte, galera Eu não sabia que ela ia destruir o mapa Sério, eu juro pra vocês Eu até coloquei aqui Porque eu achei que Sei lá, ia, tipo Cair neve no lugar No máximo isso No máximo Estourando mesmo Por ser uma... Uma Wendy de Snowball Mas que isso, mano? E agora? Eu vou ter que construir isso aqui tudo Putz grila Depois do vídeo Eu vou ficar aqui construindo esse negócio aqui Enquanto vocês assistem o jogo da Copa, aí, ó Tá vendo? Oh, galera Meu Deus Que que é isso, mano? Que bosta Mas então vamos aproveitar esse drops Pra gente ter... Vamos, mano Nós vamos andar só com varinha mágica agora Não quero nem saber de espada, não Mentira Eu vou precisar de espada, sim Não, mano Vou ter que construir isso aqui depois Mas, pessoal É... Eu vou... Vamos tentar dar um rolezinho Lá na Forest Não, não Nossa Achei que ia quebrar meu baú Imagina se quebra meu baú Nossa Eu ia ficar pé da vida, né, galera Mas não quebrou, não Ó Tá até um pouco de lag aqui Vamos só fazer essa espada E armar a nossa Wendy aqui A nossa primeira Wendy aqui Que dá dano de verdade, né, pessoal Vamos, então Tentar dar um rolezinho aqui na... 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 Esqueci o nome Na... Na... Crepúsculo Vamos ver se a gente acha algum bicho aqui Pra gente testar a nossa Mágica sinistra das neves, né Mano Que isso, velho Deixa eu testar aqui no lugar aleatório Vamos ver se de longe também funciona assim Vamos jogar... Aqui, ó Aqui, ó Pau Calma Tá carregando Calma É, eu acho que tem que encontrar Parada, deixa eu ver Putsguido Putsguido Ai Por que que não estoura? Estoura? Estoura, Capiroto Como assim, velho? Tá fazendo só um monte de bola verde Ela não quer estourar Será que ela só estoura no outro mundo? Que isso, velho Lá ela estourou, né Essa jossa Aqui ela não estoura, não Essa bodega Olha isso Mano Essa é a varinha suicida sinistra What the fuck, dude Agora que eu vi que ela me matou Por causa do lag Ah lá, explosão Aqui, explosão Aqui, eu liguei Nossa, meu Deus, mano É por causa do lag, velho Por isso que não, não, não Estraei O que é isso? Estou explodindo até agora? Mentira Nem spawnar de novo eu consigo Tão poderosa que é essa nossa bomba, mano Que que é isso, moleque? O bagulho aqui tá sinistro Nasci Nasci de novo Eu sou outra pessoa Não Olha o que que eu fiz com o spawn Que? Como que eu vou voltar pra casa? Como assim? E agora? Destruí tudo Eu não sei onde eu fico, mas Meu, minha casa Meu portal, velho E eu não tenho Eu não tenho diamante Aqui sim Sério que eu vou ter que fazer Outro portal daqui Pra eu poder voltar pra lá? Estamos presos Nos cresplúsculos, galera Olha isso Tem um porco aqui Sinistro Porco não, cachorro Mano, what the fuck, velho Vamos ver Ó, vamos ver onde eu morri Como é que ficou o lugar Olha lá, ó Tem até o sinal ali Do bagulho Não foi aqui que eu morri, não? Ué Aqui falou que aqui foi minha última morte Ah, deve ser outra Bem passada, né? Nossa, mano Essa varinha é muito doida Vamos ver se funciona aqui sem lag Vai Ih, usei Tem que esperar um bocado Tem que esperar um bocado Tem que esperar um bocadinho Vai estourar tudo ali Meu Deus Meu Deus Vamos esperar, né, mano? Não é possível que esteja tanto lag assim Mas, pessoal Será que tem algum bicho aqui Pra gente testar Na nossa fazenda dos minotauros aqui Que a gente já olhou? Acho que não Acho que nós já limpamos tudo aqui no rolê, né? É, pois é Vocês viram aí que essa varinha É a varinha de gelo suicida, né, galera? É uma varinha muito bacana aí de se usar Mas que Se você não tomar cuidado Ela explode a galera toda, né, mano? Isso aí que é o único ponto Fraco dela Ah, não sei, né Dependendo se você quiser destruir alguma base inimiga Ela pode ser muito útil mesmo pro seu time, né? Olha aqui a galinha Galinha da Angola Olha aqui a galinha da Angola É, realmente Aqui a gente tá com um pouquinho de lag Tá um pouco lagado Mas, enfim, pessoal É isso Esse Drops aí Um pouquinho mais curto Do que os episódios normais mesmo É mais pra gente poder fazer uma coisa mais Mais direta, né? A gente fez uma varinha especial aqui A varinha de gelo Eu espero que vocês tenham se divertido nesse episódio Tenham curtido aí Essa nossa zoeirinha Então é isso, pessoal Deixa seu gostei aqui Que ajuda demais mesmo Vamos tentar chegar nos mil likes Aqui nesse... Nossa Morri Mano, tá um pouco bugado Eu acho que eu estraguei o mapa Com essa minha Com essa minha varinha Eu acho que eu estraguei um pouco Mas, enfim, pessoal É isso aí Like favorito Vamos tentar chegar nos mil e quinhentos likes Aí, como eu disse É... É... Se inscrevam no canal Se vocês ainda não estão inscritos E vejam os links na descrição aí Por favor Ok, pessoal? Então é isso Um beijão pra vocês aí E até... Mãe... Papai... Mãe...